Dediquei minha vida a Deus Já servi meu marido também Vi meus filhos crescendo na casa do Senhor Hoje posso viver em paz Vi meus gerros e noras Vi meus netos, bisnetos Todos na casa do Pai Já sorri, já chorei Já perdi, já ganhei Mas te alegro no meu Salvador Do meu Pai E nos discos enchei minha voz Hoje eu posso sentir Alegria de ter Uma história vivida com Deus E eu posso olhar Para cima e dizer Obrigado por tudo, meu Deus Pois eu quero viver Muito mais Obrigado por tudo, meu Deus Obrigado por tudo, meu Deus E aí E aí E aí